Boa tarde, gente! Hoje é sábado, acabei de terminar mais cedo, eu terminei um vlog com vocês E agora eu tô começando outro vlog, tô descendo pra fazer minhas sobrancelhas Sobrancelhas, o Léo ficou com o pai dele, tá dormindo, eu fiz ele dormir, dei mamar, dei comidinho, dei tudo Ficou com o papai dele, eu vou lá fazer minhas sobrancelhas, depois vou voltar Vamos sair nós três Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo pra mais um vlog Uma mamãe de bigode feito De... como é que chega a gente no Brasil mesmo? Eu esqueci o nome aqui da Itália, se diz bafete Buço Sobrancelhas feitas, não quer guerra com ninguém, mesmo que eu tô toda vermelha Chegar lá em casa eu vou colocar a Gentalin, que é uma pomada com cortisona Que acalma aqui a vermelhidão Olha, gente, eu gosto muito das sobrancelhas da Meme, olha Adoro Bora, o Léo não acordou ainda, deu tempo de ir e voltar Bora lá Ai gente, demos uma volta aqui Agora a gente vai pra casa, porque tem jogo, tá tendo jogo domingo Olha, vai, ele tá vendo pelo celular Agora a gente vai pra casa Olha que pacote, gente, olha que pacote esse menino Ó Ficou do meio assustado, tava dormindo Ficou do meio assustado Ficou do meio assustado, o homem gritou, ele assustou Bora Olha, como ele é um pacotão Vocês viram que eu estou numa fase de compras zero Não comprando nada pra mim, que eu vi que eu tenho muita coisa nesse negócio de trocar armário Eu vi que eu tenho muita roupa Então transformando algumas roupas que eu não estava usando elas mais do jeito que elas eram Esse aqui, gente, era um vestido Só que ele é viscosa, ele era muito fresquinho Eu lavei, ele ficou curto, eu não ia usar Cortei e fiz uma camisa mais curtinha Minha mãe estava aqui, ela cortou tudo Ela só não terminou, porque a gente não tem máquina de costura Minha sogra tem, mas tem que pegar, tem muito tempo que não usa Então assim, dá trabalho E a costureira ficou bem baratinha Essa aqui ela nem cobrou nada Porque o esposo dela vai sempre lá no bar e tal E não cobrou nada de mim Só pra fazer a banha, tá vendo? Esse aqui virou uma camisinha Uma camisa, né? Mais curta Essa aqui era um vestido Eu comprei, fiz até vídeo pra vocês, looks de grávida Paguei 3 euros Era um vestido Não ia usar ele como vestido Por causa que ficou curto, né? Assim, até ia usar com tênis e tal Mas com criança, ficar pegando, baixando Pegando no carrinho, colocando no carrinho no carro Eu não ia usar muito Fiz cropped, que é super fácil pra amamentar Só levantar, né? Então cortei, fiz um cropped Vou ter uma calça bem alta, preta Vai ficar bonito, ó Minha mãe deixou tudo cortadinho Já marcadinho pra Tudo pra mulher em banhar, né? Esse aqui era um vestido Eu usei no Natal Até gravei pra vocês também Tava curto Eu não ia usar ele, né? Porque eu não gosto de roupa curta, gente Não faz mais Isso não pertence mais Também cortou Eu fiz esse cropped, olha Vai ficar lindo Com uma calça mais alta Uma calça jeans Acho que vai ficar bacana Esse aqui também era um vestido Ela é tipo uma lãzinha, ó Lavei Ficou muito curto Ficou quase uma blusa mesmo Aí, ó Cortou A manga dele é maravilhosa E fez também Uma blusa mais curtinha Pra usar com calça alta Eu sempre uso com calça alta Esse aqui, ó Tá do aviso Mas eu não vou desvirar, não, gente Eu tô com pressa Tô fazendo a papinha do Léo É tipo um Peraí que eu vou desvirar É tipo um Um suéterzinho Com uma Coisinha já incorporada A manga Ele era um vestido Como blusinha dá pra usar, tá? Mas ele é bem fininho Tecido Bem ruinzinho mesmo, sabe? Mas pra usar dia a dia e tal Até que dá Não é ruim de toque De pegar É ruinzinho mesmo Porque é muito fininho Então como vestido Era muito transparente, né? Cortei Fiz blusa Esse aqui era um vestido É um vestido Vai continuar sendo um vestido Que ele Tinha um negócio aqui feio Aqui na ponta Que eu não curtia muito, não Uns babadinhos brancos Então ela cortou Eu fiz esse normal Eu acho bonito no inverno Usar com meia calça escura Colocar um cinto de repente E ela cortou Transformei Essas roupas aqui Vou super usar Estou descabelada, gente Toda já Vocês viram, né? As roupas que eu transformei É um período É um período que Eu já falei com vocês Aqui no vídeo Eu não sou uma pessoa Que tem vontade de comprar muito Sair comprando Porque tem muitas coisas Que a gente compra e não usa O tecido é ruim A gente não gosta No corpo da gente Então eu prefiro ter menos Com tudo que eu uso, né? Ainda mais fazendo agora A troca de guarda-roupa Sabe? Guarda-roupa do verão Guarda-roupa do inverno Eu vejo tudo que eu tenho E eu consigo usar muito mais As minhas peças Hoje mesmo eu estou com uma calça Que eu esqueci que eu tinha ela Eu tenho que segurar, gente Um pouco Por causa que Apesar que eu compro tudo barato Como vocês sabem É a única coisa que eu gasto Um pouco mais É em perfume, em bolsa Coisas que eu não realmente Prefiro É um pouquinho mais caro Mas mesmo porque também É um investimento Por causa que Você usa a vida inteira Você não fica comprando Não tem aquele monte de bolsas Tipo, teve uma época Quando eu não me importava Com uma bolsa mais de qualidade Quando eu era mais novinha Eu cheguei a ter 60 bolsas Depois dei tudo pro Brasil Dei tudo nas sobrinhas Minhas irmãs E tudo certo Não ficou perdido também, não Mas agora eu prefiro mais Ter menos Mais tudo de qualidade Que é uma coisa que eu vou usar muito Vai durar a minha vida inteira Mesmo gastando um pouquinho, né Vocês sabem que eu compro roupa Bem baratinha e tal Fiquei meio enjoada com o tecido, né Acho que a gente está ficando velha Mãe A gente tem uma coisa mais confortável Eu fiquei meio enjoada, assim Com o tecido Com o caimento da roupa Então, assim Essa blusa aqui mesmo Eu comprei de linho Ela é maravilhosa no corpo Comprei ali uma rosa Então a gente fica um pouco mais enjoado, né Tudo que a gente gosta mais Então eu desfiz de muita coisa Para as pessoas que vão usar Vão fazer outro utilizo, né Daquilo Mas eu me desfiz de muita coisa E mesmo que eu compro coisa baratinha Não compro coisa cara De vestir, né Agora eu tenho que segurar o pé, gente Por causa que eu fiz um investimento No Brasil Um investimento maravilhoso Estou muito feliz com ele Mas eu não posso gastar agora Por causa, né A gente tem que ter consciência das coisas Gasta 10 aqui 20 ali, 30 ali De repente Você gastou 500 euros Gastou mil euros E é dinheiro Então agora realmente Eu tenho que segurar o pé Eu não posso gastar E futuramente Eu gastarei ainda mais Com a minha química de estética Então É um período que Eu não posso gastar agora Não Para a verdade Como dizem É que eu não posso Mas Eu não Tenho outras coisas Mais importantes para mim Mesmo porque Quando eu saio Eu olho coisa para o Léo Não tenho vontade De comprar coisa para mim Sinceramente Essa semana Eu comprei um par de sapato Para mim Que eu estava namorando ele Tinha muito tempo Vou dar uma série para vocês Ele caiu do preço Eu fui lá e peguei ele Que eu estava querendo ele muito Nem sei quando Que eu vou usar Por causa que eu confiro Mas talvez um dia Eu saia para jantar com o marido Porque eu acho que isso também É muito importante Né Eu comprei Mas Eu preciso segurar o pé Eu quero segurar o pé agora Por causa que Tem outras coisas importantes Mais importantes na minha vida Uma eu já dei o passo Já fiz E futuramente Será minha clínica de estética Então assim A gente tem que saber Então assim E entram inúmeras outras coisas Gente Então é isso Então agora eu vou mostrar Para vocês esse sapato Que eu comprei Que lindo que ele é Esse salto aqui Eu fiquei namorando Gente Esse sapato Um tempão Aí ele caiu na promoção Fui lá e peguei ele Ele é bem confortável Mas eu não sei Quando eu vou usar Mas eu usarei Um dia desse Tinha Preto Rosa No meu número Né E Nude Eu fiquei tentada No rosa No pink mesmo Só que eu falei A amor falou Você não vai usar rosa Então eu peguei esse aqui Achei ele bem bonito Paguei 10 euros Gente 10 euros Eu paguei nele Eu tô naquela vibe De gastar Assim eu faço Hoje eu fui Na esteticista Gastei Fiz minha sobrancelha Fiz meu Bigode Meu buço Faço minhas unhas Faço meu cabelo Toda semana Assim Vou fazer meu pilates De vez em quando Uma coisinha ou outra Vocês vão ver eu comprando Só que aquela compra Desenfreada Não Porque eu jogo dinheiro fora Eu não uso depois Porque eu monto Aquele tanto de coisa Difícil pra arrumar Então Não quero isso mais Pra minha vida Então é isso É por isso que vocês Não tão vendo Tanto os vídeos De comprinhas No meu canal Posso só ser que De vez em quando Aparece alguma coisa Mas pouquinhos Tá gente Bem pouquinhos mesmo É isso Vou lá pegar meu pico Pra dar a comida aí Bom dia gente O Léo dormiu Tô com a babá aqui Ele tá lá no meu quarto Que a gente tava Eitado na cama Então eu dormi Eu vim aqui fazer uma make Que a mão tava em mim A gente deve sair Pra dar uma volta Provavelmente depois do almoço Mas eu estando maquiada Rapidinho troco de roupa Depois eu cuido Só do Léo Tô lavando roupa também Dobrei um monte de roupa Daqui atrás Pra eu guardar depois Só que eu não vou guardar agora não Fazer a make aqui Antes que ele acorda Que aí depois Quando a mão chegar Só troco de roupa A gente vai e sai Bora A gente conseguiu fazer a make Ele tá dormindo ainda Meu cabelo tá tão pouco Caiu tanto Que eu escovei ele Era quinta-feira Hoje ainda é domingo A gente tá fazendo a lavar Enfim Maquiagem Pronta bem básica Uma sombrinha Uma coisa bem simples Esse batom não sei não Que indecisa Gente Olha que alta Tá aqui Aqui tá o Léo Vamos dar uma volta aqui Na Líder Domingo Mas ele não tá Tá com o pai dele Pra essa montanha Vou dar uma volta por aqui Vou tentar filmar pra vocês Aqui não sei se eu vou conseguir Na Itália Eles não gostam muito não Bora Gente Fizeram uma coisa De Halloween Salgadinho Salgadinho Aqui tem Chocolate De Halloween Olha as abobinhas Aqui Ó Tudo de Halloween Gente A gente veio aqui pra Bennett Olha ali pra vocês verem Aqui Tem também Seis fotos México R$5,90 Olha esse serviço Que bonitinho Eu tô adorando as coisas Que branquinha Olha Um de antepassos Um de primeiro Um de segundo Meus pratos Tá muito feitos Precisa trocar Vou pegar um serviço Esse aqui Ó Branquinho Olha pra vocês verem Gente Vamos em 90 Meus pratos De quando eu casei Tudo sei já E esses copinhos aqui Ó Dezoito copinhos Dez Seis Esse aqui Seis Esse aqui Por R$8,90 Gente Tem as fantasias De Halloween Ó R$29,99 Só que o Léo já tem Ele vai vestir Adivinha 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 E vou mostrar pra vocês Quando eu estiver gravando Surprase Esse aqui é do palhaço Tem várias Ó Esse aqui do palhaço Mal A gente queria Tá gente Por isso que a gente tá tranquila Eu queria gravar pra vocês Lá na Lida Mas não deu Porque eu entro com pressa Por causa que eu fico Com medo dele chorar Então Acabo não gravando E o tempo é O tempo é pouco Gente E agora ele dormiu E a gente tá dando volta aqui Tranquilo Porque ele tá no carrinho dormindo Ele tá no carrinho dormindo Minha coisa já Se atrapalhou tudo aqui E tá no carrinho dormindo E a gente tá dando volta aqui Tranquila Cheguei das compras Eu vou mostrar pra vocês Rapidinho Porque o Léo parece que ele tá Começando a querer ficar enjoado Ele tá lá embaixo Com o meu sogro E vou mostrar pra vocês Ó Vou começar com esse macacãozinho Que a Mudeu de presente Pro Léo Bonitinho demais Depois eu mostro pra vocês E com É um misto, tá, gente? É um misto aqui, ó De Líder e Bennett A gente foi nos dois supermercados Foi cansativo Não foi, Mu? Demais, não é? Calor nas lojas Terrível, né, Mu? Aqui eu comprei, gente Um jogo de copos Com 18 peças 6 peças grandes 6 médias 6 pequenas Ele é muito bonitinho Depois eu mostro pra vocês Cursou R$ 8,90 Tava muito barato E aqui Um serviço De jantar Com 18 peças 6 de antepasto Ou de doce 6 de primeiro prato Que é o prato principal E 6 de segundo prato Tava por R$ 11,90 Achei muito barato Branquinho, sem nada Bem simplesinho Mas do jeito que eu gosto Comprei isso Aqui temos duas pizzas Vegetarianas Já deixei ela já descongelando Que eu devo ser isso Que a gente vai jantar hoje Depois a gente coloca Um salaminho picante Um atum Alguma coisa Vamos pra cá agora, ó Aqui tem essa brioche aqui De cereja Que às vezes o marido come Aqui tem esse pão brioche Que é uma delícia Igual pão de doce do Brasil Aqui tem esse chocolate Aqui, ó Camus comprou Porque eles eram Que é uma coisa Que tinha lá nos Estados Unidos Recheado com amendoim Toma aí Peguei Ela já quer comer Aqui tem um quilo de açúcar Aqui temos beterraba Tá tudo misturado, tá gente? Não vou falar de onde é um De onde é outro Porque eu estou com pressa Porque o Léo Tá querendo chorar lá embaixo Aqui temos duas Dois cremes de leite Pra cozinhar Aqui temos quatro pacotes De macarrão barila Tem linguine e espaguete Peguei quatro Tava na promoção Da Bênis Tava com 69 centavos cada Aqui tem a merenguinha do Léo Que é tipo um iogurte de maçã Aqui tem queijinho do Léo Outro queijinho Vem dois potinhos aqui, ó E aqui tem Carninha de boi Pra colocar na sopinha dele Aqui tem dois vidrinhos de anchova Aqui temos dois iogurtes de banana E três de morango Quatro maçãs Um biscoito água e sal Pra encraque Um outro Biscoito de Biscoitinho de doce Aqui outro biscoitinho de doce Noveline de leite e mel Salmão Pra me fazer uma carna Amanhã a Camu gosta Pra fazer um saco com a gente Aqui tem farinha de Multicereais Biológica Suco de ananas De abacaxi sem açúcar Uma baguete Um vidrinho de orégano Aqui tem mais uma carninha De boi pro Léo Dez ovos Uma caixinha com quatro atuns Quatro Um quilo de sal Laranja Léo adora Laranjas Asa de frango Elas vêm agarradinhas assim, ó Na costela Fazer no forno Uma bandejinha de carne de porco Uma bandejinha de hambúrguer de peru Dois Duas bandejas de bife De escotona Que eu acho muito gostosa Essa carne Na Líder Eu gastei 70,52 euros E na 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 Bennett Eu não sei onde estou Mua, matemática Mua Gente, a Mua deveria ser contadora Não eu Qual a Mua? 70,52 euros Mais 33,24 euros 108,76 euros 108,76 euros Eu comprei tudo isso Achei que foi uma compra bem bacana Tá, gente? Gente, eu comprei O serviço de copo E de prato Que eu achei muito barato Eu vou abrir aqui um Só pra vocês verem Tirar todos Porque eu tenho muito medo de quebrar Eu sou péssima nisso Esse aqui é o menor, ó O menor Foram seis assim Seis médios E seis grandes Vou abrir Porque eu tô com pressa Eu já sou péssima Pra fazer essas coisas Ainda mais com pressa Depois vocês vão ver Eu filmei pra vocês Lá no supermercado também Gente, ó Vou mostrar pra vocês Um macarrão bem fácil, tá? Aqui eu tenho salmão Defumado Eu compro geralmente Aquele selvagem Que ele tem menos gordura Creme de leite Não sei se eu vou usar Uma ou duas Macarrão Aqui tá papinha do Léo Aqui eu coloquei Alho Salsinha E óleo de oliva Ó, coloquei O caral Vou dar só uma rodadinha Aqui Pra ter esse creme Pra ter que ter luz Ó O cara vai tentar Numa outra Porque são dois caróis Mas não tá queimando Ó Vou colocar o bom de leite Aí você coloca sal Pimenta do reino Pimenta do reino Pimenta do reino Se você quiser Ó, gente Coloquei um creme de leite E meio Aí eu vou colocar Um pouquinho de sal Porque o salmão já tem sal, tá? Tá bom Coloquei um creme de sal Um pouquinho de pimenta do reino Não saiu muito, gente Espera que eu vou tirar um pouquinho Tirei não Tá bom Um pelinho de orégano Pra dar um gostinho Coloquei só um pelinho de orégano, gente Pra dar um gostinho Tá pronto, tá? Agora quando a galera chegar A Mu e o Dao Já Mu vai de almoçar aqui Porque ela tá Aqui pertinho de casa Eu coloco o macarrão Olha, gente A Mu fez na casa dela E trouxe pra mim Mingau de milho verde Como que vocês conhecem Aí na cidade de vocês Em Minas É Mingau de milho verde Delícia Tchau, tchau 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 Tchau, tchau